No Comitê Unicef 2015, ocorreu um workshop com a palestrante Bárbara Lopes. Ela falou sobre a desigualdade de gênero e como isso afeta no casamento infantil. Durante o dia, também debateram sobre as causas e a consequência dessa prática, procurando solucionar este problema. Tainá Souza para a TV Primal. Tainá Souza para a TV Primal.